E aí galera, beleza? Mais um vídeo no canal aqui pra vocês, dessa vez um vídeo diferente trazendo pra vocês um unboxing, chegou aqui agora há pouco pra mim, ó, da Pichal Gaming comprar uma placa de vídeo nova aí pra trazer uns jogos diferentes no canal e vamos lá Peguei na promoção agora, trazendo com essa pequena faca pra o unboxing Aqui, ó Não pode dar nem tempo, calma Cortar por aqui agora É uma placa, uma das recentes aí da série 30 Pra mim, que tava jogando com uma GTX 970 de 4GB, vai ser um salto muito grande Entendeu? Olha Olha aí essa placa E aqui está ela, uma RTX 3060 com 12GB de VRAM Peguei agora na promoção da Pichal, que tava aí, deu um desconto bom, né? O dólar caiu, então eles conseguiram dar um desconto bom Aproveitar, fazer uma nova mudança, né? Fazer um bom tempo que eu tava com a minha placa de vídeo É uma placa de vídeo boa Porém, ela já tava dando seu tempo, né? Porque a maioria dos jogos hoje em dia Ela tá ficando bem pesada Então precisava fazer um upgrade Então vamos lá Peguei, ó, da Gigabyte Ó Tem o RGB, tem o Windforce Tem o Clock Edition Que é o Clock Base, que é um pouco mais forte E vamos ver aqui Ah, a caixa não tá lacrada Atualmente, as placas de vídeo novas Não estão vindo lacradas Mesmo na caixa E sim dentro da placa Eu vou mostrar pra vocês, ó Mano, ó, que super importante E aqui está ela Deixa eu tirar aqui Aqui, ó, o lacro que eu avisei vocês, ó Tá vendo? Aqui é o lacro Não é mais na caixa RTX 3060 Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tem mais nada Que beleza Tá Deixa eu colocar aqui Deixa eu tirar o lacro Tava muito ansioso pra essa placa chegar Aí está ela A RTX 3050 3060 Aí, ó Tem um conector aqui de energia Aqui, ó É de RF É bem mais recente Parece que tem tipo uns Negocinho aqui Pra tirar Conexões dela Ó, ela vem lacradinha Se eu não me engano São dois HDMI Um DPI É, ó Dois, dois Dois DPI E dois HDMI Pra mim que usa duas telas Vai ser bom Porque, ó Agora eu consigo usar dois HDMI Sem precisar fazer Não converter pro DPI DVI, na verdade Então é isso aí, galera Unbox rapidinho pra vocês Em breve vai ter uns vídeos No canal Mostrando ela Em ação Pra ver qual a diferença Nos jogos Em comparação Com a RTX 970 Que eu tinha anteriormente Tá certo? Então é isso aí, galera Valeu Deixa o like Até a próxima Tchau 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 Tchau